Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio aqui do Diário da Dieta. E aqui no meu canal também tem uma playlist com muitos vídeos mostrando todo o meu processo de emagrecimento. Eu eliminei 30 quilos comendo dessa forma que vocês vão ver aí durante o vídeo. Eu sempre recebo muitas dúvidas de vocês sobre o meu emagrecimento e tem dúvidas que são muito frequentes. Então eu queria criar um material pra que vocês pudessem ter acesso. Por isso eu criei um e-book chamado Restrinão. Vocês já entenderam aí o motivo do nome. Quem me acompanha aqui sabe que eu não fiz resistão, não faço resistão alimentar. E é claro que eu quero abordar sobre esse assunto cada vez mais com vocês, fazendo também com que mais pessoas consigam abrir a mente e desapegar daquelas dietas restritivas que só nos prejudicam. Boa parte das pessoas que me acompanham por aqui vieram de várias pensativas de dietas frustradas e restritivas. E é por isso que me acompanham. Porque se identificou de alguma forma. Então eu decidi criar esse e-book juntando meu relato, dicas de emagrecimento, as maiores dúvidas que vocês me mandaram. E ainda vai ter bônus aí com 5 receitas saudáveis. Sei que vocês amam receitinhas saudáveis. Então por isso eu juntei e coloquei lá no e-book também. Então tá bem completinho, também tá bem objetivo. Eu fiz dessa forma também pra poder fazer um preço acessível pra vocês. Esse é só o meu primeiro produto digital. Quero ver como que vai ser a aceitação de vocês. E dando tudo certo logo logo vai ter muito mais por aí. Essa foi uma forma que eu encontrei de ajudar vocês. Também uma forma que vocês podem me ajudar aí, contribuindo com o meu trabalho. E quem acompanha aqui nos meus outros vídeos e sabe um pouquinho da minha história, sabe também que eu estou morando na casa dos meus pais, né? Estou construindo a minha casa. Tá sendo bem aos pouquinhos. Então isso com certeza me ajudaria muito. Eu sei o número de pessoas que me assistem aqui nesses vídeos. E chutando baixo, gente, se mil pessoas comprassem esse e-book, eu já conseguiria dar uma boa adiantada na minha obra. Então eu conto muito com vocês. Por favor, me apoiem aí nesse projeto. Eu vou ficar muito feliz e grata. E também me contem, né, o que vocês acharam desse meu primeiro e-book, depois que terminarem de ler. Pra quem não sabe, o e-book é um livro digital, tá? Então você não vai receber nenhum livro físico. Você se cadastra no site, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Faz a sua compra e você vai receber no e-mail o acesso pra você baixar o e-book no seu celular ou no computador. E você vai ter acesso aí pra sempre. E é isso, minha gente. Agora bora lá, né, acompanhar cinco dias da minha alimentação. Vem comigo. Bom dia! Pra preparar o café da manhã, né, já são nove horas da manhã. E eu acho que hoje eu vou no básico de novo, sabe? Pão com ovo. E é sobre isso. Café da manhã pronto. Vou comer então hoje pão francês com um ovo frito e um pouquinho de queijo. De fruta, depois vou comer essa porção de mamão. E vou tomar um pouquinho de café preto. Lembrando que eu sempre tomo café preto adoçado mesmo, tá? Sei que para o desespero de quem faz low carb e fica vendo pão francês, acha que vai engordar, blá, blá, blá. E não, gente, não tem alimento isolado nenhum no mundo que te faça engordar. O que existe é quantidade, excesso. Isso que te prejudica. Isso que pode atrapalhar, né? Então você pode comer em paz, seu pão francês, todos os dias, se você quiser. Eu gosto de ir diferenciando meu café da manhã pra não ficar enjoando e também pra mostrar aqui pra vocês, né? Se eu tivesse só pão francês aqui todos os dias pra comer, eu comeria todos os dias pão francês no café da manhã. No almoço eu fiz essa mistureba aí porque era o que tinha. Acabou o arroz e eu não sabia, né? Então eu tava com fome já. Aí eu fiz um omelete rapidinho, coloquei um pouco de frango, joguei beterraba e esse foi meu prato meio bagunçado. Depois eu tive que dar uma saídinha no mercado e aí meu lanche da tarde foi essa casquinha. Quando eu vi, me deu vontade, então tomei. E na janta eu acabei optando por comer pão de queijo. Esse daí é chipa. E também um pouco de manga e um pouquinho de café. No café da manhã de sábado eu comi um pedaço de bolo de milho que minha mãe fez, tava uma delícia. Tomei um cappuccino, esse daí dá três corações mesmo, que é tradicional. E também comi duas bisnaguinhas com requeijão. Depois do meu almoço de sábado vai ter arroz branco, carne moída e um refogadinho que eu fiz aqui de repolho com cenoura. E depois pra beber eu vou tomar o H2O. Esse daqui é o de limoneto. Eu nunca tomo uma garrafa já de cara, geralmente uma garrafinha dessa aqui pequena, eu tomo umas duas, três vezes. No lanche da tarde eu não tava com tanta fome, então eu comi um apeiro e tomei esse iogurte de maracujá. E hoje eu vou de pastel. O Anderson, meu marido, né, foi no salão e ele passou na banquinha que a gente costuma comer pastel de vez em quando. E ele me trouxe esse daqui de calabresa com queijo. No café da manhã de domingo eu comi essa tapioca com recheio de pizza, que é queijo mussarela, orégano e tomate. E também comi uma pera. E hoje no almoço de domingo eu vou comer arroz branco, vou comer o refogado que eu fiz ontem de repolho com cenoura, carne de panela com batata e cenoura também. Aí no lugar do feijão eu coloco essa farofinha aqui, que combina super também, né, com carne de panela. Nós já saímos de casa, eu tomei o café, depois almocei. E agora a gente tá aqui no kart. Eu não vou andar de kart, quem vai andar vai ser o Anderson. Vem aqui, Bê. Como que está a sua animação pra fazer a primeira vez, né, corrida? Tem isso, né, a primeira vez que eu vou correr. Tô com medo de que os outros já corram muito tempo e eu passe muita vergonha. É, porque ele não vai tá num grupo, né, então ele vai tá sozinho. O meu irmão tá ali, ó, mas ele tá regando, ele não vai. É caro mesmo, gente, é caro. Enquanto ele corre, eu tô aqui na água. Depois fomos andar no shopping, aí a gente parou pra comer no Taco Bell, pedi burrito, veio batata frita e também tomei água com gás. Esse burrito é como se fosse um wrap 10, sabe? E aí vem carne moída, feijão, salada, enfim, é bem gostosinho. E aí depois a gente passou no Starbucks, que é de lei, quando a gente vai nesse shopping. E esse daí é o frappuccino de maracujá, pra encerrar a noite. Hoje pro café da manhã eu vou comer uma fatia de pão integral com requeijão, ovo mexido. Vou tomar um pouco de café preto e depois eu vou tomar esse iogurte aqui da Batavo, da linha Nuve. Meu preferido da vida. Esse daqui é o de goiaba. E ele tem um pouquinho de proteína também, ó, 4,4 gramas de proteína. Hora do almoço e hoje, segunda-feira, vou comer um pouco de arroz branco, um pouco de feijão, a carne de panela de ontem, que sobrou, então a gente aproveita no dia seguinte também. E a salada aqui tem alface, pepino e beterraba. E aí depois eu vou tomar água com gás, com limão. Eu espremi metade de um limão ali no copo. Agora pro lanche da tarde, então eu vou comer 6 bolachas de leite maltado da Piraquê. E aí eu vou tomar esse copão aqui de vitamina de mamão com aveia. Enquanto eu tô aqui comendo, ó, tem uma pequena ali comendo meu dedo também, gente. A filha da Beyoncé tá demais, os filhos dela tão demais, né, os três. Né, Bibi? Na janta eu comi esse Happy 10 com peito de frango, queijo. Tomei também esse leite fermentado e comi uma pêra. Eu tinha bastante pêra essa semana, então eu taquei pêra aí nas minhas refeições. Bom dia, gente. Já coloquei meu pão ali pra assar. Vou colocar a coisa aqui. Coloquei pra assar na airfryer, né, pra esperar ficar crocantezinho. E ficar com aquele saborzinho de pizza que eu amo. Tô aqui com a minha garrafa d'água, já enchi novamente. E achei a minha vitamina. Pra vocês terem, né, eu sou péssima com remédios e com encapsulados. E aí esse daqui, ó, ele tem óleo de cartão, óleo de chia e tem vários benefícios, né. Eu tinha um cupom de desconto ainda, eu não sei se tá funcionando, se eles nem estão vendendo isso aqui. Mas se tiver eu deixo pra vocês. Se não passar cupom é porque não tá mais à venda, tá? Então vou voltar a tomar aqui todos os dias de manhã. Bom, agora bora esperar o pão ficar pronto pra gente tomar café. Cafézinho da manhã de terça-feira. Então vai ser duas satias de pão integral com requeijão, queijo mussarela e um pouquinho de orégano. Aí eu coloco pra assar na airfryer e deixo ficar douradinho assim. E vou tomar um pouquinho de café preto. Vai ser isso. Hora do almoço e hoje eu vou comer um pouco de arroz branco, feijão, frango e um pouquinho de beterraba, que ainda tinha aqui na geladeira. E aí depois eu vou tomar um copo de água com gás. Hoje eu não vou colocar limão, vou tomar só água com gás, assim, normal mesmo. E a sobremesa de hoje vai ser doce de leite. Esse da frimesa aqui eu gosto bastante. Tem outras marcas também que eu consumo, mas esse daqui eu gosto muito. E aí eu vou pegar uma colherzinha assim, ó. E eu vou sempre variando, né? Vocês sabem, entre chocolate, doce de leite, bala, enfim. Fica com a minha colherzinha da felicidade. Tô aqui no mercado, vim pegar pão, banana, que acabou também. E vou dar uma olhada aqui em mais algumas coisinhas. Acabei de chegar do mercado, vou mostrar aqui pra vocês minhas comprinhas. Mas eu nem fiz o meu lanche da tarde ainda, gente. Vou mostrar assim por cima mesmo, tá? Só pra vocês verem aqui minhas comprinhas da semana. Peguei fígado, esses fígados aqui de franga pros meus cachorros, que eu coloco na ração deles. Aqui tem laranja, tem iogurte. Eu peguei ontem, na verdade, esse iogurte. Mas aí eu já tô mostrando aqui no meio também, porque eu não vivo sem. Aí esse daqui da Batavo Nuve é o meu preferido. Tem de goiabas, frutas vermelhas e damasco. Peguei chocolate também, que é outra coisa que eu não fico sem. Peguei meio amargo mesmo. Esse daqui tava muito baratinho hoje, tava R$1,69. E o bis não tava tão barato, tava R$2,89. Foi no outro mercado, mas aí eu peguei também umas quatro barrinhas. Aí serve pra mim e pro meu esposo também. Peguei um pé de alface. Esse chá aqui eu descobri faz pouco tempo, mas aí eu fiquei doida pra provar. Deixa eu focar aqui. É esse leãozinho aqui, ó. De morango e maracujá pra tomar com água gelada ou natural. Que atrás indica, tipo, como preparar pro seu filho, por exemplo, pra criança. Mas enfim, eu sou adulta, vou tomar também. Eu não gosto muito de chá gelado, né? Mas eu tô botando fé que eu vou gostar desse daqui. Vou até provar hoje ainda. Peguei esse requeijão aqui de cheddar que o Anderson adora. E peguei mais dois requeijões tradicionais também dessa marca com ataque. Aqui tem um pouco de cebola, manga, banana tava com preço legal. Então eu peguei, ó, duas pencas aqui de banana. E tem um pouco aqui também de pimentão. Agora são 8h35 da noite. Então desisti já de fazer lanche da tarde, né? Por conta do horário. Já tá no horário da janta. Eu vou fazer aqui um cuscuz, que eu amo. E aí vai me dar bastante saciedade também agora à noite. E eu tô usando esse daqui, dessa marca. Bom, então hoje essa vai ser minha janta. O cuscuz com ovos mexidos, um pouco de queijo. Aí eu joguei um pouco de ketchup, que eu amo essa combinação. Fica muito boa. E aí eu vou experimentar o chá que eu comprei. Mostrei pra vocês, ó. Coloquei aqui num copo de água gelada. E ficou dessa cor aqui. O cheirinho, gente, é muito bom. Dá pra sentir o cheiro do maracujá e do morango. Agora bora experimentar. Talvez se eu colocar dois sachês fique melhor. Assim, só com um, eu achei meio fraquinho. Acabei de reparar que também tem uma mistura aqui, ó. De maçã, hibisco, beterraba, cenoura, folhas de estévia. Aí tem o maracujá e o morango. Eu não gosto muito de chá de hibisco, gente. Eu não gosto, na verdade. Então, talvez tenha sido por isso. Eu pensei que o gosto do morango e do maracujá ia estar mais forte. Eu esqueci de ler aqui todos os ingredientes do que vinha além do morango e do maracujá. Mas, enfim, né? Vou dar outra chance aí. No próximo dia que eu provar, eu falo pra vocês o seu poder de opinião. Bom, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que nesse vídeo não vai ter pesagem, tá? Porque no vídeo passado teve. Então, vamos seguir o nosso combinado de um vídeo sim e um vídeo não ter pesagem. Então, na próxima semana, temos a atualização aí do peso. Não esquece de deixar o seu like aqui, que isso me ajuda muito. E se inscreva no canal se você chegou por aqui agora e gostou do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!